MÚSICA 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 Foi pelo Flamengo, é ela que faz o segundo gol. Vem mais, olha a Flamengo. Jogou lá dentro, o Lelê dominou, chega na bola e bota lá dentro. GOOOOOOOL! Lelê! Faz o segundo, ela é do Inter. Melhor é a Duda. Levantamento, bola fechada na primeira cara, desvio, o tapa do Lelê na fuga. GOOOOOOOL! 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 O primeiro é Sorriso! Gol do Inter! E é gol da Sorriso! O Internacional abre o placar fora! Já está com o Internacional novamente. Chegando para o Nele, boa bola para a Maimai, grande jogada, pode tentar a finalização. A área do Elite, martelava, martelava, até que em um escanteio, lá vem o Inter de novo. Vem o Inter de novo com a Priscila tocando para o gol. Essa quem recebe é a Milene Fernandes, é a Milene Fernandes buscando a Lele, sobrou ali para a Maimai, vai bater direto! Está empurrando para a Maimai, né Rob? E a Fili está jogando mais fixa, né? Mais fixa. Agora vem a Lele, cruzamento para dentro do área, o toque para dentro do gol! Gol! Capelinha! Lele, dominou a briga com o Azanotti. De novo o Lele. Aperta e tenta colocar o time para frente, de novo tem a Duda. Colocou o maquião de bola para a Lele, chega para o Miss Simões! Não! A seguir da Lele voltou para trás, coloca na Isabela, já chama aqui o Matheus, vão ver a jogada. Bota na Lele, faz o giro. Tentou passar por duas na marcação, a arbitra marca a falta, diga, Matheus! Tentou passar por um emprego novo, afloçamento para a B Calimão Briga humo, afloçamento para a Perfeira nos resultados. Tentou passar por um Потому위 shit, habilita! Tentou passar por duas na marcação, a arbitra marca a B Calimão Briga humo, afloçamento para o Outra na Praia, Calimão Briga humo do João. ali para receber na entrada da área Fabiana estreita para o operário Internacional de Flamengo está com a gente a partir para lhe apresentar a nossa equipe nossa equipe Jornal da Saúde levanta para a entrada da área, matando o tempo ali para a gente vai colocar na luta é uma árvore, isso não está maravilhoso vem indo vem para a entrada da grande área, ele vai ter que fazer o piloto vai voltar atrás, foi a boa na tomada de decisão Tassiane Lele falta cometida pela Tassiane vamos para a Tuane olha a Tuane tentou o passe, a marcação chegou a Lele apertou e recuperou pro Inter a Belinha abertura da Milene vem de pé em pé a Belé é boa, Belinha vai 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri